Martins, quatro jogos treinos definidos contra o Mirassol em Mirassol duas partidas contra a Matonense uma em Matão, uma em Bauru e contra o Londrina em Bauru também no Alfredão gostaria que você comentasse um pouquinho desses jogos, dos adversários da importância desse tipo de jogo treino na nossa preparação os jogos treinos são importantes principalmente para dar ritmo para todos os jogadores nós conseguimos, a Norécia conseguiu manter uma base a nossa base é uma base boa nós estamos trabalhando dentro daqueles jogadores que retornaram, dentro daqueles jogadores que renovaram o contrato e os jogos treinos é importante para você ir tirando algumas dúvidas dando condição para todos jogo treino é, como se diz não importa o resultado o importante é a movimentação como eu falei para vocês a base que ficou já sabe a maneira que nós jogamos nós temos aí três, quatro funções diferentes de posicionamento para se jogar vamos procurar impor dentro dos jogos treino tirando aproveito principalmente em ritmo e posicionamento e procurando dando ritmo para todos isso aí é o pensamento nosso agora o nosso grupo ainda é um grupo pequeno necessita de mais alguns jogadores com certeza esses jogadores precisam chegar a uma rapacida para fazer parte desse grupo para ir dando condição para todos é, mesmo porque hoje nós temos aí treze jogadores só então é importante a chegada de mais alguns atletas para fazer parte desse grupo para preencher para ajudar porque o campeonato vai ser duro difícil jogos quarta e domingo domingo e quarta mas eu estou esperançoso a diretoria está procurando correr atrás daquilo que nós necessitamos dentro das nossas características espero que chegue o mais rápido possível tchau tchau